Eu vi muita gente ali comemorando que o Neymar tinha se machucado. Eu não consigo, sabe? Eu não consigo ver alguém com um tornozelo desse tamanho. Eu juro que eu não consigo. Então, não. Eu, sem querer aqui julgar ninguém, me colocar como o arauto da moral, nada disso. Mas eu acho que o maior perigo de você lutar contra monstros é se transformar num deles. É o maior perigo de lutar contra monstros. Agora, dito isso, realmente a gente viu ontem uma comparação de duas figuras muito distintas. Um cara que fez questão de se posicionar politicamente no momento em que o país sofria por conta de uma pandemia que matou um monte de gente, num país onde a pobreza e a fome aumentaram muito no Brasil. e esse cara se posicionou. Ele se posicionou a favor da vacina, se posicionou contra a questão da desigualdade. E isso, eu acredito, que tem um potencial, um poder kármico, sabe? Não tem como voltar em coisa ruim quando você está querendo o bem das pessoas. Você está querendo que elas vivam. Você está querendo que as pessoas estejam bem. Eu não acredito que isso possa voltar como uma coisa ruim. O Neymar, ele apoiou lá o presidente no final, uma coisa ultra oportunística ali. Mas além disso, cara, o Neymar, ele é de uma marra. Ele é de uma marra. Ele fez um negócio ontem que eu não vi ninguém comentando, mas eu achei um absurdo. No segundo tempo de jogo, não sei se você percebeu, esse jogo é o jogo que o mundo inteiro estava assistindo, o Brasil é o favorito para a Copa. Ele deixou o mundo inteiro esperando para ele poder ser a estrela que entrava no final. Então, ele pôs o pé no campo, o juiz apitou o começo. Estavam todos os jogadores, todos os jogadores ali, o mundo inteiro assistindo, esperando o cara chegar. E detalhe, o cara chega e entra em campo sem a camisa do Brasil. Ele entrou em campo, vocês podem assistir, ele entrou em campo com uma camisa de lycra por baixo, e aí entrou, se eu sou o juiz, eu não deixo, ou dou um amarelo, cartão amarelo para o cara, eu não deixo o cara entrar e falar assim, o que você está achando que é? Isso aqui é um jogo uniformizado, as pessoas estão representando o teu país. Como é que você entra aqui sem camisa do teu time? E aí entra, fica na frente de todo mundo, o juiz, jogo já rolando, ele põe a blusa, ajoelha e fica um minuto ajoelhado, ali amarrando o sapato, tirando uma onda para chamar atenção. Então, Freud explica. Nem sei se Freud explica esse, né? Mas aqui é ele do ônibus, mesma coisa. Todo mundo saiu e o cara vem e sai por último. O Neymar é um super jogador. É um cara que pode desequilibrar a qualquer momento, ele pode fazer dois, três gols. Está longe de ser o melhor do mundo, o pouco que eu estou vendo da Copa, tem um monte de cara que joga muito mais bola que o Neymar, tem muito mais volume de jogo, faz muito mais diferença ao longo do jogo, mas é um super jogador. É um cara que pode desequilibrar, agora é um cara que vai acumulando antipatia. Entendeu? O cara vai acumulando antipatia. E aí é óbvio que esse lance de querer ser o último para todo mundo estar olhando, querer ser o último a entrar em campo para todo mundo estar olhando, o Pelé não fazia isso, o Zico não fazia isso, o Sócrates não fazia isso. E por quê? Porque eram caras muito mais seguros. O Neymar é um cara que tem uma insegurança gigante. E aí essa insegurança, quando chega ali na hora do vamos ver, de decidir, pega, entendeu? Foi caçado em campo, sofreu falta pra caramba e etc. É um super jogador, é um cara que é importante. Agora, ele tem uma marra que ultrapassa o limite da marra, vira um desrespeito. Então, essa cena do segundo tempo, pra mim, foi um desrespeito à bandeira brasileira. e ele tem um desrespeito, que você é um desrespeito,